Essa gente, nós temos mais um casal polêmico que está de volta, Thomas Costa e Tati Zaki, se bem que eles nunca oficializaram o término, eles não oficializaram o término, mas depois de tantas brigas, onde até a polícia precisou ser chamada para controlar os ânimos, o casal foi visto numa boate em São Paulo, porque o Thomas estava acompanhando a Tati numa das suas apresentações. Temos a foto, olha só. Ó, tá lá, tá vendo aquele círculo lá? A Tati tá no palco fazendo show e o Thomas tá lá atrás, ou seja, ele tá no palco junto com a Tati. Boatos surgiram que a briga foi por causa dos ciúmes do Thomas, como a Tati se comportava no palco. É. Tá? E agora tem gente falando que ele tá indo vigiar ela de pertinho, ou tá indo pra acompanhar a mulher também. Mas você sabe que o Conor falou uma verdade aqui aquele dia, né, comentando, né? Se você não quer expor a sua vida, não põe as coisas na internet então, pra depois voltar atrás. É melhor não colocar nada, né? Ela fez o forfê, colocou o cara pelado, dizendo que tava quebrando a casa, e fez todo mundo odiar o cara, e agora tá de braço dado com o cara, tira a Collor de volta. Exato. A gente não é palhaça, Tati Zé. Mas nós somos palhaços, nós podemos até parecer palhaços. Ai, não é palhaço. Eu não sou palhaço, o fôlego da... A Cecília... Não sou palhaça também não, viu, Judite? Mas a Judite falou tudo. Se você não quer expor a sua vida, não faça isso, porque ela fez todo mundo ficar contra o Thomas, e agora tá de volta com ele. Se bem que aquele vídeo que ela gravou foi no auge do impulso. Será? O sangue não foi pra fake? Não pensou no que ela tava fazendo quando ela postou aquele vídeo. Ah, não sei. Eu não achei ele tão nervoso, assim, pelado, lá, tomando banho. É, mas ela não devia... A Judite tá coberta de razão, não devia ter colocado essa situação pra todo mundo ver. Sim. Agora, se alguém ainda tem dúvida que eles estão juntos, então vejam o vídeo que a Tati postou. Tá nos stories dela. Chegamos em São Paulo na melhor hora, olha aí. Mais uma vez parvejando. Nossa parvejando, gente. Tem que ser. É isso. A nossa vida é prometida. Gente, foda. E aí, Judite, o que você achou dessa situação? Eu achei literalmente uma bosta. É o que temos pra hoje, né? Tão juntos? Claro que sim. Tá, 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 tira isso. Se junte a...